E aí, meus irmãos, tudo bem? Quero começar o programa falando de uma coisa muito boa. Nós somos testemunhas de Jeová. Tá contratado. Isso, fica de pé, é melhor, fica de pé. Corta! Eu vou dar um murro na sua boca. Gente, calma. Essa fruta emagrece. Tem bife a cavalo, não? Ok, eu faço rapidinho pra gente. O banheiro é urgente. Vai cagar com certeza. Aqui, rapaz. Você foi cagar mesmo? Tá louco, nojeira, meu. Moça, moça. Por que você está me chamando? Seu Instagram parece um cardápio de tarado. Nada a ver, homem pode. Eu falei pra me namorar esse trate. Mas foi ideia da tua mãe. Pelo amor de Deus, o que eu tenho? Pernas de gazela. Eu vou te matar, eu juro que eu vou espancar você. Não, 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 calma, calma. Eu estava saindo de casa e minha mãe está muito mal. Não estou no crime, eu vou ir para lugar nenhum. Falamos ao vivo da cidade de Marília. Tem que mudar o nome dessa cidade. Diferente, tipo, como? Você é pilintra. Você nem perguntou o que eu tenho, o que aconteceu? Vai, fala logo. Tem um pouquinho de rosto na sua maquiagem ali em cima. Eu te amo. O quê? Eu também te amo, mas em Cristo. O... 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 Legenda Adriana Zanotto